E vi que tinham a minha amiga amarrada de suas mãos e de seus pés e com uma venda em sua cara. Por que não tem a ele aqui? Me disse, é que agora não vai matar-me, me disse. Já me disse que ele era de la Maratresse e que já não me iam deixar sair. Me levaram, eles me começaram a vender com homens. Guerra de gangues e uma violência constante transformaram os países do Triângulo Norte da América Central em uma das áreas mais perigosas e sangrentas do mundo. Milhares de crianças e seus familiares estão sendo obrigados a se deslocar de El Salvador, Guatemala e Honduras, fazendo o possível para se manterem vivos. A Agência da ONU para Refugiados está presente, trabalhando incessantemente para levar a paz a estas vidas despedaçadas. E com a sua ajuda, podemos dar a essas famílias a segurança que merecem. As crianças em fuga precisam de sua ajuda hoje, antes que seja tarde demais.